Vem e fala, vamos enxergar Ai, eu tô indo até bem fazer barra Tá bem? Dá dor de barriga, cara Você vai me enxergar a mão, cara Vai, cara, não Cara, você não tá bem mesmo, cara Meu Deus, velho Caralho Caralho Caralho, marrom Que isso, mano? Que coisa é essa, mano? Que coisa é essa, mano? Caralho, você tá louco? Nossa, isso aqui fez outro caralho Caralho, caralho E olha o que você fez daqui, meu irmão? Caralho, caralho 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 É isso que eu vou ficar com a minha casa, cara. Aí, no chão, no chão. Ai, socorro, ai meu Deus! Ai, ai meu Deus! Ai, socorro! Ai, piado! O que é isso? Ai, que nojo! Ai, que nojo! Por caralho, seu monstro! Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai! Ai, desculpa! Que nojo, sai daqui! Ai! Sai da G Impossil Sai da Gтом Sai da G8 Você gosta de comédia e tá afim de rir E fica procurando novos vídeos pra assistir Não peca mais tempo, não fique no ar Se inscreva no canal que veio pra ficar Um, um, um Se inscreva Um, um, um Vou voltar Um, um, um Vou voltar Um, um, um Se inscreva Um, um, um Vou voltar Um, um, um Um, um, um Vou voltar